Resumo de Mania de Você. Veja os capítulos de 18 a 23 de novembro. Na segunda-feira, dia 18. Viola tenta falar com Marcel. Rudá decide fugir da ilha. Edmilson e Wagner brigam por causa de Du. Evelyn e Lady temem ser descobertas a qualquer momento. Viola descobre que sua conta bancária foi zerada. Iberê revela o paradeiro de Rudá Mavi. Moema e Naum avistam Rudá. Na terça-feira, dia 19. Naum e Moema percebem que Rudá é prisioneiro. Volney convida Mércia para jantar. Fátima recebe flores e Robson se incomoda. Michelle é informada de que Cristiano precisa de um advogado com urgência. Viola consegue um emprego. Rudá, Moema e Naum são capturados a mando de Mavi. Na quarta-feira, dia 20. Luma consegue chegar até Rudá, Moema e Naum. Michelle pede ajuda a Isis para tirar Cristiano da cadeia. A polícia chega à procura de Rudá. Volney diz a Mércia que está interessado nela. Rudá se nega a entrar na lancha de Luma. Viola é informada de que os capangas de Mavi estão atrás dela. Na quinta-feira, dia 21. Luma diz a Mavi que não sabe o paradeiro de Rudá. Naum repreende Mavi. E Arley aceita o emprego de recepcionista que Hugo lhe oferece no resort. Lady avisa que a mãe de Evelyn está para chegar. Rudá e Viola se reencontram. Na sexta-feira, dia 22. Marcel desperta no hospital e tenta ligar para Viola. Du gosta de ver e Arley trabalhando. Sirley tenta impressionar Bertha. Naum propõe a Moema que os dois morem juntos. Iberê descobre onde Viola está e avisa Mavi. Viola leva Marcel para o abrigo comunitário. E no sábado, dia 23 de novembro. Viola e Marcel festejam com os moradores do abrigo. Mavi e Iberê monitoram a área com drones, tentando localizar Viola. Marlete chega à casa de Bertha se fazendo passar por Dona Zuleide, mãe de Evelyn. Hugo desconfia da fidelidade de Diana. Mercia se relaciona secretamente com Volney. Mavi chega ao abrigo. É isso! Se inscreva no canal e deixe seu like para você ficar por dentro de tudo o que acontece na sua novela preferida.